Amigos, foi ponto ganho ou foi ponto perdido o empate contra o Bragantino no dia do aniversário do Grêmio? Foi um ponto. Se a gente pegar o resultado dos outros adversários, Fluminense perdeu, Corinthians perdeu, Criciúma perdeu. Foi bom o ponto. O Grêmio cresceu na tabela, tinha 27 e foi para 28. O Corinthians está estacionado nos 25. O Fluminense ficou estacionado nos 27. O Grêmio era 15º, hoje é 14º. Se ganhar do Flamengo, ninguém mais nem vai lamentar esse empate contra o Bragantino. É que tem gente dando jogo contra o Flamengo como perdido. O Flamengo, a tendência é que venha todo reserva aqui. Depois vai pegar o Penharol no Uruguai. Então, a tendência é que jogue aqui com o time BC. Ah, mas isso não interessa, interessa. Um desentrosamento total. Uma coisa é pegar Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta, Pulgar, Delacruz e outros que tais. Outra coisa é pegar o segundo quadro com Vitor Hugo, com Lohan, com Carlinhos, com essa turma toda aí, que é quebrar galho para justamente quando tem uma outra competição eles jogarem o campeonato brasileiro. Flamengo quer muito ganhar aí a Copa do Brasil, quer muito ganhar a Libertadores da América e em ganhando uma das duas competições vai abrir uma vaga a mais no campeonato brasileiro. Então nós teremos aí um Flamengo reserva, com o Grêmio com 24 mil pessoas, embalado, vai ganhar do Flamengo. Uma hora vai ganhar do Flamengo. Grêmio, né? Mas aí tem Fortaleza, tem Internacional, tem Criciúma, que não vai ser essa barbadinha toda, porque... Ah, mas tomaram cinco do Palmeiras, sim, mas a briga do Criciúma é com o Grêmio. O Grêmio também faz pouco ponto nesse campeonato. Tem 28 pontos o Grêmio, né? É muito pouco. É um pouco mais de um ponto por partida. Meu Deus do céu! Tem enfrentamento com o Botafogo, tem o Internacional. O Grêmio vai ter que juntar os cavacos e ir tocando o barco, tocando o barco. É pra cumprir carnê esse ano. É pra se salvar. E aí me pergunto, Reinaldo tem condições de ficar? E olha, tá aqui falando quem disse que o Reinaldo não é pior que o Alex Térez. Porque os jogadores falham. É que ele tem, de vez em quando, viajado na maionese. Mas quando ele ganhou aquele pontinho lá contra o Atlético Goianiense, que o Grêmio tava perdendo, foi importante. Quando fez os gols contra o Fluminense, foi importante. É que não pode viajar durante o jogo, né? Se perder no tempo e no espaço. E o Renato? Pois é, o Renato não foi pro Rio, tá? Aí o Martin, o centroavante, chuta tudo, reclama na saída de campo. Tivesse o Reinaldo, não lá treinando porque tá suspenso, mas saber que ele tava no contexto, porque ele ficou em Porto Alegre, treinando ninguém, né? Treinando o terceiro time. E o próprio Reinaldo, daqui a pouco, sabendo da cobrança antes do jogo e tal, lá no hotel, na última palestra, desmobilização parece que às vezes está acontecendo no Grêmio. Enquanto isso, muita gente já trabalhando a próxima candidatura, né? A próxima candidatura. Já ouvi especulações aí de Paulo Calef junto com o Luíde, nosso mordinho gostoso lá. Os caras vão vir com artilharia pesada. O Antônio Dutra Júnior deve ser o candidato outro. Enfim, teremos um enfrentamento na disputa, a presidência do Grêmio. Mas o Grêmio tem que se salvar. O Grêmio não pode nem pensar em passar perto de cair pela quarta vez para a segunda divisão. E a poupança são três pontinhos, né? Três pontinhos. Ou contra o Vitória ou contra o Corinthians. Contra que eu digo, um dos dois tem. Os dois tem 25, né? Então, não pode trocar de lugar com eles. Boa semana.